Estamos na localidade do Frade, em Itapemirim, e vamos saber como é que está sendo a votação numa sessão eleitoral na área rural. Bom, fala pra gente, está mais tranquilo que a área urbana? Acreditamos que sim, o povo vem cedo para votar, tudo tranquilo, estão preparados com as suas colinhas e está fluindo muito bem. Bom, aqui também está estranhando este ano o leitor biométrico, né? Como é que está sendo aí com vocês? Um pouquinho demorado, às vezes demora um pouquinho para identificar o eleitor, a gente tem que colocar um código para liberar, mas vai tranquilo e está fluindo. Todo mundo está votando? Todo mundo votando. Bom trabalho e você acompanha ao longo da Record News toda a cobertura das eleições aqui no Espírito Santo. O voto na Record News.